Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer este suporte aqui, ó, pra gente carregar o celular. O meu celular já está aqui dentro, tem esse bolsinho aqui na frente e esse retângulo aqui, ó, é pra gente colocar o carregador na parede, assim, e aí fica pendurado o celular aqui, sabe? Não precisa colocar o celular no chão, às vezes não tem uma mesinha ali perto da tomada, né? E você, sei lá, marca o seu celular ali, alguém pisa e... né? Enfim, eu achei super prático, super legal, já tinha visto outras ideias com outros materiais, resolvi fazer esse aqui com caixa de leite, achei que ficou bem bonitinho, espero que vocês gostem também, se você já gostou da ideia, já deixa seu like agora, pra não esquecer de deixar seu like depois, seu like me ajuda muito, então, se você deixar um like, eu super agradeço, e se você gosta desse tipo de vídeo de DIY, com material reciclável, já se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações se você ainda não for inscrito, se você já for inscrito e não estiver recebendo as notificações, tem algumas pessoas que estão reclamando que não têm recebido as notificações, desativa e ativa de novo o sininho que aí você pode voltar a receber as notificações, tá bom? E se mesmo assim o YouTube não te avisar, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, e de vez em quando é de sábado também, então, vamos continuar dando uma olhadinha, né, ali de tarde, lá por 5 horas, sempre tem vídeo aqui, tá bom gente? Então, chega de papo, e vamos logo lá fazer esse suporte para o celular. Bom gente, pra fazer o nosso suporte, eu peguei uma caixinha de leite aqui, e cortei um pouco maior que o meu celular, eu marquei 1cm pra cada lado aqui na lateral, 0,5cm na parte de baixo, e aí mais 0,5cm até fazer esse corte retangular que vocês estão vendo aí, esse corte tem que ser um pouco maior do que o seu carregador, você coloca o seu carregador assim na caixa de leite e mede. Eu tô falando assim, gente, porque cada carregador e cada celular tem um tamanho diferente, então você tem que medir com o seu próprio celular e o seu próprio carregador. Lembra de deixar 1cm aqui nessa parte de cima também, pra poder segurar o carregador, tá? E aí depois que você tiver cortado a caixa de leite, é muito simples, é só encapar, eu vou começar encapando com esse tecido de bolinhas aqui, esse tecido de poar, vou colar ele aqui com a cola branca, espalhando com um pincelzinho, Esse tecido é um tecido de tricoline, tá? 100% algodão, pra colar com a cola branca eu recomendo que você use um tecido assim. E aqui, ó, terminei de encapar, cortei essa parte aqui do meio também, tá, gente? Pra o acabamento ficar bem certinho. E aí eu peguei um outro pedaço de tecido, que eu medi assim, ó, colocando o celular, vou dobrar um pedacinho aqui em cima, ó, só pra gente fazer acabamento, vou colar esse pedaço assim dobrado. E esse tecido precisa ter pelo menos uns 5cm de cada lado aqui, a mais, e embaixo também. Uns 3, 4cm. Porque a gente vai dobrar ele pro outro lado, ó, e vai colar. Eu colei com o próprio celular ali, pra poder saber o tamanho certinho. Ó, aqui já está colado o meu tecido. E pra dar acabamento aqui na parte de trás, eu vou colar um EVA preto. Vou colar aqui com a cola quente, e depois vou cortar bem rente, em volta aqui do nosso suporte de caixinha de leite. Corto essa parte do meio também. E aí tá pronto o nosso suporte, gente. Olha que dica mais simples. E é muito útil, gente, sério. Depois que eu fiz isso, eu sempre uso pra carregar meu celular. Só você encaixar o carregador no celular, colocar essa parte da tomada aqui nesse retângulo, e encaixar na parede. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, que tenha sido útil pra vocês, tá bom? Um super beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.